E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Marcelo Preto, do Barbatux. Hoje eu vim falar desse objeto aqui, desse instrumento musical, chamado berimbau de boca. Berimbau de boca é considerado um dos instrumentos mais antigos da humanidade. E ele tem diversas formas, ele assume diversas formas. Essa aqui é um modelo europeu que a gente usa no Barbatux, numa música baianá e no carcará. Então, ele consiste dessa haste mais dura externa, que faz essa volta toda, e que é como se fosse um apoio. E a haste do meio, ela é presa de um lado e solta de um outro. Dessa parte solta, sai uma lingueta perpendicular, que é onde você toca. Pode ser tocado aqui ou assim. Como esse som é muito baixo, ele precisa ter uma caixa de ressonância conectada. Então, a gente faz uma força, a gente apoia horizontalmente aqui no dente. Não pode morder, porque senão vai prender a lingueta. Essa lingueta tem que estar solta para fazer o som, para ir e voltar. Desse jeito. E a gente solta o ar, mais ou menos nessa intensidade. Aí você pode usar também o diafragma para fazer esse som aqui. Eu vou depois passar outros vídeos para vocês, vou ensinar como se faz o baianá, mas eu queria apresentar esse instrumento. Outras formas possíveis desse instrumento. Esse aqui, que são três em um, é uma forma que eu achei em umas andanças lá em Nova Iorque. Esse aqui, por exemplo, é um instrumento artesanal, não é? Esse aqui, por exemplo, é um formato feito lá na Tailândia, ele é de bambu, olha só. Tem uma parte solta dentro da própria tira de bambu, onde se faz o som. Então, como se vê, tem muitas formas possíveis e tem muita história em relação a esse instrumento. Então, eu queria apresentar para vocês o berimbau de boca. E depois eu vou passar nomes diferentes no mundo e formatos e vou ensinar a fazer o baianá, tá bom? Um beijo e tchau.